Olá você que acompanha a TV Paraguaçu, hoje nós viemos até a Mega Multi Outlet pra dar aquela dica especial pra você que ainda não comprou presente pra sua mamãe que é daí um presente especial pra casa aqui na Mega Multi Outlet tem uma variedade em produtos, ofertas especiais e a Mônica tá aqui do meu lado, vai bater um papinho com a gente, né Mônica? Seja bem-vinda mais uma vez à TV Paraguaçu Obrigada Denise, eu que agradeço e numa data tão especial, né? Dia das nossas queridas mãezinhas, que é uma data tão linda e a Mega Multi quer proporcionar pra sua mamãe coisas de qualidade e preço bom principalmente nos sofás, né? A gente tem uma vasta oportunidade de sofás, você escolhe a cor, o modelo e os preços também, fazemos em 10 vezes sem juros e você pode parcelar ou desconto à vista e você também pode escolher o modelo do seu sofá Isso que é legal, devido, de acordo com o tamanho da sua sala Fica personalizado, né? Fica lindo, é Com a cor, o tamanho que a pessoa quiser Exatamente, é assim, deixar a sua mãe mais confortável na sala, né Denise? A mamãe vai amar com certeza um presente desse, né Mônica? É verdade, e temos também outras opções de compras, como mesa de jantar, guarda-roupa mesa de jantar de 6 lugares e 4 lugares, tudo novos da fábrica Então vem conferir, presentear a mamãe E quais são as ofertas aí que a Mega Multi tá aí nesse mês das mamães? Olha, nós estamos com vários multiusos, né? Com preços super legais Os sofás mesmo, a gente tem um preço muito bom, sem concorrência A gente traz direto da fábrica, consegue aplicar o preço final assim pro nosso cliente conseguir comprar um sofá bom e barato E assim, temos todos os tipos, desde o banheiro pra sala de jantar, pra tudo, Denise E essas são nossas promoções E tem a facilidade de pagamento também, né Mônica? Sim, com certeza, parcelamos em 10 vezes sem juros, tá? O preço já é bom e com facilidade melhor ainda Pra quem quer dar aquele presente, então, pra agradar a mamãe e quer deixar a casa linda, confortável tem que dar aquela passadinha na Mega Multi Qual que é o horário de atendimento de vocês e o endereço? Com certeza, Denise Nós estamos aqui de segunda a sábado horário comercial de segunda a sexta das 9 até as 18 Não fechamos para o horário de almoço E de sábado, das 9 às 13 Quem conhece a loja, volta pra ver as novidades Quem não conhece, não perca essa oportunidade de conferir a nossa loja É isso, gente Vem pra Mega Multi Obrigada, Mônica Obrigada, Denise Mônica Mônica